Todo Caminho Tem O Campeão Se Mostra Na Derrota Sem Forças Pra Lutar Quando Já Cansou O Guarda É Frio E A Cama Ainda Queima Só De Lembrar Quem Nela Se Deitou Minha História É Essa Esse É O Problema A Ferro e Pouco Amor Marca Deixou Toda Saída Tem A Sua Porta O Que Se Faz Aqui Se Vem Depois A Paca É Seca Mas Ainda Corta Quem Diz Que Já Era Ainda Não Foi Estou Morrendo Aos Poucos Esse É O Preço Por Amar Quem Nunca Teve Algum Valor Onde Ainda Volto Ao Começo E Apago E Apago Então As Marcas Desse Amor Oh Paixão Essa Vamos Dedicar Essa Vamos Dedicar A Todos Os Ciganos Apaixonados Do Brasil Ei, Demais Toda Saída Tem A Sua Porta E Apago O Capacão O Que Se Faz Aqui Se Vem Depois A Paca É Seca Mas Ainda Corta Quem disse que já era, ainda não foi Estou morrendo aos poucos, estou morrendo aos poucos Esse é o preço Por amar que nunca teve algum valor Ô mulher maldita Onde ainda volto ao começo E apaga então as marcas desse amor Ô paixão Reinaldo e Reina, um show de sucesso As Sandorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar um velho ninho E um dia que deixei Nós somos Sandorinha Que vai e que vem à procura de amor Às vezes volta pra casa ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha Eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão Ô paixão Jossissi, sonorização e turismo Esse som profissional que vocês estão curtindo Alô, meu amigo Rosival Essa vai pra você Ô paixão Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei nem aonde Aonde você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua Oh lua Ouro de prata Me diga por favor Onde anda que ela é grata Oh lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um grande amor Você se escondeu Eu não sei nem aonde Eu não sei nem aonde Eu não sei nem aonde Se ela está sozinha Ou se tem um grande amor Se ela está sozinha Ou se tem um grande amor Eita paixão É muita paixão O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vecido logo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão multigol É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os poêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama e pente a penteadeira Vê no espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos azuis d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sol não chega e envolve de mansinho Onde ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Alô, Delivaldo Alô, tio Chega pra cá, meu filho É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os poêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama e pente a penteadeira Vê no espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos azuis d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sol não chega e envolve de mansinho Onde ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Se você quiser levar Reinaldo Reinan Para fazer seu show baile O fone é 73-535-2090 Ou 535-2211 Cantando brega viajo pelo país Faço feliz vários corações Cantando brega vivo como cigano De cidade em cidade levando emoções Cantando brega viajo pelo país Faço feliz vários corações Cantando brega viajo pelo país Cantando brega vivo como cigano De cidade em cidade levando emoções De Gitauna vou tocar em Giquié Manel Vitorino e também Poções Plantal do Vitória da Conquista Salvador Itapariga e também Brejões A você de norte a sul do Brasil Foi aquele abraço de Reinaldo Reinan Um show de sucesso Ipiaú, Barrado, Rocha e Ubatã Levo comigo no coração O carinho desse público amado Que sempre esteve ao lado O carinho desse público amado Que sempre esteve ao lado De Reinaldo Reinan Ibiratai, Algodão e Gandu A Iquari também e Itagir Sigo cantando este brega apaixonado Alô Guarulho, alô São Paulo Breve estarei aí Sigo cantando este brega apaixonado Alô Guarulho, alô São Paulo Breve estarei aí Apoareme, Itamarim e Jaguaguara Meu coração dispara da vontade de voltar Mas jamais esquecerei de acaracitar Eu perifico o Itarachiba Sei que cantando lugares Não lembrei Várias cidades eu deixei de falar Por isso mando abraço pra vocês Se sua cidade eu não falei Queira me desculpar Por isso mando abraço pra vocês Se sua cidade eu não falei Queira me desculpar E essa volta dedicar A todos os caminhoneiros Que transportam A riqueza do nosso país Vai pra você Caminhoneiro apaixonado Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e pão Levando sonhos de cidade em cidade Para ser donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dias prestação Se realizava o sonho Finalmente o empregado Passa a ser padrão Suas viagens Maravilho para batizar Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a vista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte o levou E agonizando nos braços do amigo Vai conhecer meu filho Porque eu não vou Essa é mais uma canção apaixonada O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Dentro do flor Você é teu nome E você não está Quero ver Vejo as multidões Com escassais de namorados Tão felizes Abraçados Juntinho a se amar Fico pensando Em nossos momentos de amor E foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Dentro do flor Se é teu nome E você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes Abraçados Juntinho a se amar Fico pensando Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando Fico pensando Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Legal! Reinaldo e Reinaldo Reinaldo e Reinaldo Um show E sucesso Trazendo para vocês O melhor do brega Afinal de contas De brega de louco Todo mundo tem um pouco Chega pra cá meu amigo Reinaldo Vamos cantar Apaixonado Para essa gente De Marginaldo Vamos matar saudade Quem dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer Como os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai buscar ela Vai buscar ela Passarinho Traz essa mulher Para perto de mim Se você trouxer Se você trouxer Vamos lá E aí E aí Quem dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer Como os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai buscar ela Passarinho Traz esta mulher Para perto de mim Se você trouxer E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Arrasa menino E essa dedico de coração A meu pai Hoje vou voltar pra casa Tão cheio de mágoa Meu coração partido Me amo Já deixei pra trás Na casa dos pais Não vai voltar comigo No ônibus Nota diferença Sinto sua presença Na poltrona ao lado Mas olho Não vejo ninguém Não me sinto bem Estou apavorado Mas olho Não vejo ninguém Não me sinto bem Não me sinto bem Estou apavorado Chego em casa Porque mamãe Porque mamãe Tá demorando Papai me leve Onde ela está Cai a noite E a saudade Não deixa dormir Chego até Pensar A bobagem Quero desistir Mas tem dois filhos Querido E precisão De mim Só ele sabe O motivo Para eu resistir Mas tem dois filhos Querido E precisão De mim No ônibus Estou apavorado Estou apavorado Mas olho Não vejo ninguém Não me sinto bem Estou apavorado Chego em casa E abro as portas Sinto um vazio Tudo é triste E é tão frio Sem ela Pra me esperar As crianças Toda hora Ficam perguntando Por que mamãe Tá demorando Papai me leve Onde ela está Por que mamãe Tá demorando Papai me leve Onde ela está Caia no dia A saudade Não deixa dormir Chego até Pensar A bobagem Querer desistir Mas tem dois filhos Querido E precisão De mim Só ele Sabe O motivo Para eu Resistir Mas tem dois filhos Querido E precisão De mim E essa vou dedicar A galera do RCA Quando a tarde cai Num horizonte vazio Eu sinto Eu sinto meu corpo Tremer E lembro de você E sinto frio A cama está a te esperar Se ele não te der amor Pode bater em minha porta Que eu te sinto De cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando a esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Fico aqui alimentando a esperança De um dia você voltar Alô Renildo Alô meu amigo Neto Vai pra vocês De coração Essa é a galera do sucesso Quando a tarde cai Num horizonte vazio Eu sinto meu corpo Fico aqui alimentando a esperança Fico aqui alimentando a esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando a esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando a esperança De um dia você voltar Fico aqui alimentando a esperança De um dia você voltar Reinaldo Reinaldo, um show de sucesso Se a vida inteira você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar os meus carinhos Se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza enfim E a cada dia Sem esperança Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Música Isso foi que eu decidi Não fico mais sem um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olha você meu bem Guarde meu coração E nunca mais eu vou Deixar você tão só E nunca mais eu vou Deixar você tão só E nunca mais eu vou Ficar também tão só E nunca mais eu vou Depositando o tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está Cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor E a tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Ficando sem você Morrendo A culpa é sua Segura, Toninho Toninho na guitarra Arrasando os corações Depois de tanto tempo sem te ver De novo De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Quem sabe canta Quem sabe canta Quem sabe canta Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Cruz da pagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz da pagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É toda sua menina Reinaldo Reina Show de sucesso Afinal de contas Libre é de louco Todo mundo tem um pouco Ei, garçom, traz bazuna Alô, Aldo Traz bazuna, hein, meu filho Vamos cantar, apaixonado Nas minhas noites De angústia e solidão Eu vou à praça Recordar o que passou Ando em silêncio Entre as plantas Do jardim E sinto em puro A presença Do amor Em vez em quando Sinto algo diferente Sinto comigo A penumbra Um rosto amigo O meu desejo Vai queimando Pouco a pouco Até parece que você Está comigo Vejo um sorriso Meio triste No meu rosto A recordar Aquelas noites No jardim Naquela hora Em que todos Se completam É que percebo Que só eu estou Sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim? É muita paixão amigo! Ali sentado Vou sofrendo Meu castigo Mistura a dor Com a vontade De esquecer Vejo os casais Fazendo amor Vão sussurrando Todas as frases Que eu queria Te dizer Você trocou A nossa praça Tão bonita Pelo conforto Dos motéis Estrela da cidade Você terás Toda a riqueza Que sonhou Mas certamente Não terás Felicidade Enquanto isso Vou vivendo De lembrança Daquelas noites Ali mesmo No jardim A esperança É a última Que morre Quem sabe Um dia Você vai voltar Pra mim Quem sabe canta Com a Hinaldena vai Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim? Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim? Hum 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 Olha será que em teu coração Existe lugar pra dois Será que você não tem medo? No sofrimento Do sofrimento As vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você E não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade O meu coração é bandido O meu coração é bandido O meu coração é bandido Essa hora é dedicada a todos os boêmios Alô meu amigo Si, tá pra você Essa hora é dedicada a minha irmã Regiane Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz só pensava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentia o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho O senhorinho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer E onde ela veio Pra onde ela vai E onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer A gente padece Não sei dizer Nog världぐu Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer De uma via O fã-clube que acompanha Reinaldo Reina Alô Tati, alô Leda, alô Arlete, alô Silvio Se o teu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está perdido Nem eu mesmo sei das minhas dores E eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide, ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo é seu Eu só não quero te pedir você Ou ele ou eu Eu só não quero te pedir você Se o teu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está perdido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não quero te pedir você Eu já não suporto esse jogo Dividido entre dois amores Você decide Você decide O jogo é seu O jogo é seu Eu só não quero te pedir você Ou ele ou eu Ou ele ou eu Você decide Ou eu ou eu Você decide Ou eu ou ele Ou eu 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 Eu ou eu ou eu